Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do Radar Doppler, que é a nova mania que tá chegando aí, que querem usar pra multar você mais. Como se já não bastasse o quanto que eles extorquem de multa dos motoristas do Brasil, eles querem extorquir ainda mais, querem roubar ainda mais o pessoal. Vamos entender o que é esse Radar Doppler e por que isso é só mais uma forma do governo ganhar dinheiro. Isso aqui não ajuda em nada o trânsito a ficar melhor, não facilita a vida de ninguém, não impede nenhum acidente, só causa mais problemas. Essa notícia foi sugerida por meu genro que sugeriu e várias outras pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, se você tem alguma dúvida sobre qual é o motivo pelo qual as pessoas compram radares, é só você ir na página das empresas que fabricam radar. A propaganda é tipicamente assim, a sua prefeitura pode arrecadar 20% a mais com o nosso radar, porque o nosso radar é fodástico, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ferra o motorista, ele rouba a pessoa, já entrega o dinheiro na sua conta da prefeitura. A propaganda é essa, eu não tô enganando, não pode procurar os fabricantes de radar, é tudo assim. A propaganda é, você vai arrecadar mais prefeito usando o meu radar. Não é, não tem nada a ver com a segurança de trânsito, não sei o que lá, vai evitar acidente, não, vai arrecadar. Porque é pra isso que serve o Código de Trânsito Brasileiro, exclusivamente para governos ruins arrecadarem dinheiro das pessoas. E aí, lógico, com o tempo as pessoas começam a se acostumar, começam a evitar esse tipo de coisa, e aí eles inventam um radar novo, porque é aquele negócio, tem que arrecadar, eles querem arrecadar dinheiro. O objetivo não é melhorar trânsito, não é garantir segurança, não é nada disso, é arrecadar. Então eles têm que arrumar mais jeito, né? E aí o que começa a acontecer? Eles botam um radar na estrada. As pessoas aprendem que tem um radar ali, quando chegam ali elas diminuem de velocidade pra passar no radar, né? Isso é um problema pra prefeitura. Por quê? A prefeitura não queria que eles passassem abaixo daquela velocidade ali, pronto, conseguiu. Estão passando abaixo da velocidade. Mas lembra, o objetivo da prefeitura nunca foi que as pessoas andassem na velocidade. O objetivo da prefeitura é arrecadar, ela quer tirar dinheiro das pessoas. Então não dá mais certo esse radar, não tá mais dando lucro o radar, né? Então eles inventaram esse radar aqui chamado radar Doppler, que supostamente detecta se você der uma freada antes de chegar no radar, e aí te multa do mesmo jeito. A minha grande questão que eu tenho aqui é a seguinte, no final das contas, nem os radares atuais, você tem garantia de que eles estão adequadamente configurados, que eles estão calibrados de forma correta. Imagina esse tipo de radar que baseia na longa distância, no reflexo da luz, do som que bate no carro e coisa e tal. A possibilidade de erros de calibragem disso é enorme. É um absurdo completo esse tipo de coisa. A chance de multar a pessoa sem a pessoa estar andando rápido é muito grande. Os prefeitos estão preocupados com isso? É lógico que não, o problema deles não é se a pessoa, se eles estão sendo justos ou injustos, o que eles querem é arrecadar. Então não interessa se tá certo, se tá errado, se funciona, se não funciona. No final das contas, a maior parte desses radares é proibidas em vários lugares do mundo. Por quê? Porque é impossível você calibrar isso da forma correta, mesmo esse radar tradicional que a gente tem aqui. E no final das contas, eles não estão nem aí, porque o que eles querem é roubar mesmo, é roubar a multa, não tem outro motivo, né? Enfim, estão dizendo aqui que já tem um monte desses radares instalados em cidades do interior de São Paulo e Curitiba, mas como ele ainda não foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, eles não estão aplicando multa. Eu não sei não, eu espero que não estejam, mas fica a dica pra você, dependendo da multa que você receber, dá uma olhada no modelo do radar que tá ali, porque você sempre pode recorrer dessa multa se você não encontrar a informação de calibração daquele radar no site. Você tem que te mostrar que calibraram o radar, não tem esse negócio não, o radar não funciona do zero, tem que ser calibrado, né? Enfim, parece que tem aqui alguns lugares que tem tráfego com o radar Doppler, na Washington Luiz, na Luiz de Queiroz, enfim, tem alguns lugares aqui, e é uma tecnologia que pode chegar em breve, coisa e tal, e você deve estar perguntando assim, caramba, por que que essa empresa aqui tá falando sobre esse radar, se nem existe o radar ainda, se nem pode multar com ele, não tem ainda, não tem nem legislação, porque para pra pensar, a legislação diz que é proibido andar acima, digamos, de 50 km por hora naquela região ali, mas ele tá vendo que vai usar o radar a Doppler, a distância, vai detectar a velocidade sua lá atrás e coisa e tal, peraí, tem isso no Código de Trânsito Brasileiro? Tem lei que proíbe você de frear pra chegar na velocidade que é permitida na via, né? Enfim, essa coisa toda aqui, não sei nem se dá pra usar isso no Brasil, mas repara o que ele tá fazendo aqui, ele tá fazendo propaganda pra vender o radar pra prefeitura, é essa a ideia. Todo esse mercado que gira em torno do Código de Trânsito Brasileiro tem um objetivo único e exclusivo, ele não tem nenhum objetivo de segurança, de melhoria de trânsito, nada, é só para arrecadar no final das contas, né? É isso daí, vai se preparando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.